Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. A estação de transbordo de lixo da rua 13 de maio foi desativada segundo a prefeitura. O local foi limpo nesta semana por servidores da prefeitura que transferiram todo o lixo do local para a célula localizada na ERS 717, próximo à escola Nentala Calil. Do local da estação de transbordo passa agora a ser proibida a colocação de lixo e uma câmera de monitoramento deverá ser instalada para identificar possíveis infratores. O terreno que é de propriedade do município ainda não tem nenhum projeto para ser executado e deverá ficar cercado. Deixou de pagar o seu IPTU ISS? Tem essas e outras dívidas com a prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal e tem até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a prefeitura. Pague à vista com desconto.